R$ 6.491 numa primeira aplicação e desses mesmos clientes que compraram, na sequência eu já tive um ganho de mais de R$ 5.000. Sem a Global, não teria escrito um livro. Criado uma marca, adquirido novas competências como, por exemplo, gravar uma masterclass, isso mesmo. Eu mesma montei o cenário, fiz roteiro, editei vídeo, já estou produzindo meu primeiro curso online. Descobri realmente como atuar e trabalhar como mentor. Procura o tempo todo interagir, se relacionar com você. Poder contar com uma agência que vai me dar todo o apoio, fazendo muito do operacional. Esclareci muitas dúvidas em relação ao lançamento de produtos e serviços. Possibilitou realmente começar a jogar o jogo do negócio digital. A Global expande nossas possibilidades, incentiva o empreendedorismo, faz a gente parte de uma família.